Em Governador Valadares, 80 quilos de maconha e 5 quilos de passa-base de cocaína foram apreendidos no bairro Santa Helena. De acordo com a Polícia Militar, os entorpecentes apreendidos estavam enterrados em um lote vago. Um homem foi detido e quem vai repercutir essa ocorrência é o Ivan Duarte, que está de volta aqui. É, mais de 80 quilos de drogas, né Ivan? Pois é, Nico. Então, segundo a PM, essas drogas foram encontradas depois de denúncias darem conta que o homem detido tinha recebido um carregamento enorme com entorpecentes. A denúncia anônima informava que o homem vendia o material na rua Varginha e armazenava tudo em um lote vago. Os policiais então foram até esse local e localizaram uma barra de maconha enterrada no muro. Só que eles continuaram desconfiados, fizeram uma averiguação ainda mais detalhada no lote e encontraram 79 barras e porções dessa mesma droga, ou seja, maconha, e quatro barras de pasta base de cocaína, além de balanças. Os entorpecentes, este que é o detalhe, né? Tentando enganar aí as autoridades policiais, os entorpecentes foram passados em óleo queimado, com o objetivo de inibir, acabar com o cheiro daquela droga. Resultado, Nico, este homem foi preso e todo o material ilícito, apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil aqui de governador Valadares, em que terá o fim específico, né? Essa estratégia aí de usar o óleo queimado, né? Provavelmente para ludibriar o faro aguçado dos cães que prestam serviço aí à polícia militar, né? Vez ou outra a gente está falando aqui de cacau, aquiles e outros tantos, né? Que tem uma atuação importante aí. Chega no lote vago, o policial talvez não consegue ter essa percepção, né? De olfato, mas o cãozinho farejador vai em cima, vai em cima. Que tanto de coisa, né? Nossa, esse cruz credo. Essa semana passada teve uma operação também que prendeu muita coisa aqui, né? Na armamento pesado, né, o diretor? Na região do colete balístico, meu Deus do céu. É colete, né? Escudo balístico. Mas na hora do comentário eu falei colete também. É escudo balístico. Aquele que a pessoa encosta atrás dele e vai atirando assim, né? Cruz credo. Obrigado, Vivan. É, passe para o bairro de Santa Helena. Meu Deus.